opa hoje é tudo bom espero que sim então hoje a gente tá fazendo um desafio aqui do 30 segundos 1 minuto e 5 minutos então já deixe seu like e inscreva no canal compartilhe com seus amigos aí pera deu então ele vai começar com 30 segundos então eu vou ficar aqui nessa escada aqui eu tô com um tremor né tô aqui da minha mãe com o celular dela que aí vai contar valendo já já tá valendo gente 27 segundos gente ai 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 esse mapa é difícil vai 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 tá passando muito rápido tá passando muito rápido jesus não tô conseguindo pular vai 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 gabriel boa ai morri ai 4 segundos 3 segundos 3 ai não a gente tempo esgotado então a gente vai pro 1 minuto deixa eu vim aqui aqui eu vou colocar pera não aqui vai 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 meu pai vai 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 eu não tô conseguindo colocar a gente um minuto opa pera gente não tô conseguindo mas vou tentar gente aqui ó mundo 1 minuto Vai ser Vai ser 1 minuto e 0 1 minuto e 11 1 minuto e 11 vai ser esse o tempo Valendo Vai gente Vai 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 Gente o próximo é 5 minutos Vai Pula Pula Ai não Ui Ai Ai gente tá difícil Ui Ai não Tem muita gente Gente sai daqui por favor Gente com licença gente Pula Pula Ai gente o celular apagou gente Ai 38 segundos Ai Jesus Pula Pula Vai Pula 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 Aí 21 segundos Ai caí Ai Jesus Não tem mais volta Não tem mais volta Não tem mais volta Não tem mais volta Ai 12 segundos 10 segundos Ai, 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 ai Ai, Jesus, ai, Jesus Ai, Jesus Gente, gente Gente Ah, acabou, gente Tá Acabou Tá, então vamos pro outro, né Pros 5 minutos Deixa eu colocar aqui, gente 5 De 55 5 e 5 5 horas Não, gente, não Ai Apaga tudo, apaga tudo Ai, agora é 5 5 Não Gente Toma confusão aqui Gente, mas tá Confuso Não 50 Não Ai, gente Tá difícil aqui Viu Aqui não é fácil muito, não 1 minuto e 5 Não, né Ah, gente Desculpa, não tá pausando Tá Vamos de 33 3 minutos e 35 Gente, tá Meio difícil aqui Vamos aqui, tá E Vai Vou dar 5 minutos Eu tô vendo aqui Vai, gente Vai, vai Ui Ai Ai É meio difícil Porque eu acho que tem aqui, ó E tá só Ai, vai Vai Vai, ai, ai Ai, gente Tá difícil 21 segundos E Sei lá Quantos milênios Ai Ui Ai Aqui 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 Ai, gente Ai Morri Vai, vai Logo Vai, logo Vai, logo Vai, logo Ai 48 segundos Vai Vai, vai, vai Vai, vai Ai 10 segundos Aqui, né No jogo Ai Vai, vai Vai Ai 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 Ai, Jesus Vai Ai Vai Tá indo 1 minuto e 9 Aí Gente, é 5 minutos Tranquilão Mentira Não tá nada Tranquilo Tô roubando aqui Um pouco Mas Desculpa Eu vou ficar longe Dessa pessoa 1 minuto e 21 Jesus Amado É logo Vem logo Isso daqui, gente Ai Pula Pulei Ai Deu Nada Tranquilo Ai Foi Ai 1 minuto e 53 Ali Vai logo Amigo Não tem todo esse tempo do mundo Vai, amigo Vai Vai Pula Pulei Vai logo Amigo 2 minutos Já vai dar Ai Ih Não consigo mais, gente Essa fase é muito difícil Desculpa Por quem torceu por mim Desculpa De verdade Mas desculpa, viu Não vai ser hoje Que eu vou conseguir Isso daqui Ai Ai Arthur Gabriel Arthur Gabriel Mentira, gente Ali Ali vai logo 2 minutos 2 minutos 2 minutos Vai 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 logo Vai logo Morri Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vem de 2 minutos Já Ai Mas Tá indo Devagar Vai logo Vai logo Vai logo Três minutos Que mentira, é quatro minutos aqui Já, mas já quatro minutos Jesus, amado Gente, já tá quatro minutos, eu nem vi Vai logo, Gabriel, vai logo, vai logo Vai logo Ai, vai logo Pula Vai logo, sem esperar Vai Pula, pula Ai, tá acabando, tá acabando, tá acabando Ai, gente, vai, vai Pula 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 Vai 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 Ai, não, não, tá acabando o tempo Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo Quatro minutos, cinquenta e seis Ai, vai, gente, vai, vai Vai, vai, vai Ai, tá acabando o tempo Ai, vai, vai Ai, milagre Milagre acontece Milagre acontece Ai, vai, vai, vai Milagre acontece Vai, vai, vai 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 logo Ai, tá acabando Ai, tá acabando o tempo Zerou Ih, gente Acabou o tempo Então Deixa eu esperar eu renascer aqui Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Comentem com seus amigos E Fui Tchau Obrigado.